Olá, o tema desta vez é a comunicação e o fetiche da velocidade. Você já deve ter percebido que quando estamos distantes de um objeto em movimento, temos a impressão de que ele se desloca lentamente. Vejam essas imagens aéreas. Agora, quando este mesmo objeto em movimento está perto da gente, nossa percepção muda radicalmente. Basta prestarmos atenção nos veículos que circundam este ambiente. A era digital, esse fenômeno de aproximadamente 30, 35 anos, também tem operado mudanças nesse sentido, nessa relação de tempo e espaço, no modo como percebemos isso, no modo como nos relacionamos com esses dois elementos. O que a era digital tem feito? Cada vez mais, nesse mundo de comunicação instantânea, de comunicação no chamado tempo real, nós estamos nos tornando mais intolerantes com aqueles que não vivem no nosso ritmo temporal. E isso muda as relações de convivência. Muda também o modo como nós nos relacionamos dentro do serviço público, como os usuários do serviço público, os beneficiários do poder público, percebem essa relação. Agora, isso significa que adotar o fetiche da velocidade é a solução para o serviço público? Não. Seja no atendimento presencial, seja no atendimento eletrônico, no chamado EGOV, por telefone, por e-mail, por interação em redes sociais, não significa que defendermos apenas a velocidade, a resposta rápida, que isso seja um sinônimo de eficiência no poder público. As pessoas querem informação de qualidade. E isso remete a uma frase de mais de 20 anos de um escritor importante do Brasil, chamado Luiz Fernando Veríssimo, que, aliás, é muito conhecido como humorista. No final dos anos 90, ele escreveu o seguinte, vivemos em uma época tão maluca, tão acelerada, de informação tão rápida, que qualquer informação serve. E isso remete a uma outra questão que nós já vimos ao longo da disciplina nos materiais eletrônicos e nos vídeos, o pensamento do sociólogo espanhol Manuel Castells. O que ele dizia lá em 2014, já fazendo uma previsão para agora, 2019 e 2020? Ele dizia o seguinte, 80% da população estará conectada com dispositivos móveis, ou melhor, com smartphones. E isso fará com que se dissemine mais ainda a percepção de que a comunicação é a preocupação número um dessa massa toda, de grande parte da sociedade. Ele diz o seguinte, mais do que viver bem, se alimentar bem, ter relações pessoais, a preocupação número um da sociedade passará a ser a convivência eletrônica, mediada, mediada em tempo real. Diante disso, volto a reforçar, eficiência não tem relação direta necessariamente com rapidez nas respostas. Aí entram duas palavrinhas que são importantes no trato com o usuário do serviço público, na comunicação com o serviço público, na comunicação entre o servidor e aquele agente que está esperando uma informação, a prestação de um serviço ou a aquisição de um determinado bem, de um determinado objeto. Quais palavras são essas? Equilíbrio e acolhimento. Torno a dizer, é possível ser acolhedor mesmo nas relações mediadas, nas relações online. Não podemos incorrer no equívoco de que o mundo digital, ele é a essência da velocidade, como a quinta maravilha, como a sexta maravilha, ou a sétima maravilha do mundo, como se diz popularmente. Precisamos ter cuidado com isso. A pressa, bem sabemos, em muitos casos é inimiga da perfeição. Enfim, nessa relação do serviço público, equilíbrio e acolhimento são duas palavras-chave para que tenhamos uma comunicação eficiente para com o usuário do Estado. Continuamos dialogando em outras plataformas, ok? Um abraço para vocês e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho